A ilha, que o Oswaldo Sagaz vai explicar como é que está o trânsito por lá. A Polícia Militar Rodoviária, por exemplo, também está orientando os motoristas para o desvio, né? Que foi possível naquele momento por conta de alagamentos nos acessos principais. Oi, Sagaz! Nesse trecho da SC405, motorista que vem lá do bairro Rio Tavares, de fato, nesse trecho aqui onde nós estamos, que fica próximo do novo elevado que foi construído, o tráfego está sendo desviado para quem tenta ir para o centro. Inclusive, viaturas da Polícia Militar Rodoviária estão por aqui, então o motorista está sendo orientado, olha só, a dobrar à esquerda nesse ponto para poder ir para o centro só pelo novo acesso lá próximo do aeroporto. Esse trabalho de orientação está acontecendo durante toda essa manhã por conta do acúmulo de água na pista. Inclusive, o Sargento Messias está por aqui. E, Sargento, essa orientação é por conta de acúmulo de água na pista? Por aqui só está passando, na verdade, quem está vindo do centro. Isso, realmente. Quem vem no bairro Rio Tavares é orientado a pegar em direção ao acesso novo do aeroporto, pega em direção ao Campeche, e daí fica esse sentido único, bairro centro. Só está passando no sentido centro-bairro, a rodovia ficou sentido único devido à questão de segurança para a fluidez do veículo, tendo em vista que esse cruzamento, esse fluxo do oposto, um veículo acaba jogando água no parabrisa do outro e estava ocasionando o perigo ali para a segurança da fluidez do trânsito ali. Pelo jeito, agora à tarde deve ficar assim também, até para poder garantir segurança de quem está por aqui, Sargento? Isso, estamos monitorando, estamos na rodovia, presentes, monitorando. Já na SC-405 já deu uma baixada na água, a previsão é para diminuir essa chuva no período da tarde e, assim que possível, vamos liberar para causar menos transtorno possível para a população. Sargento Messias, da Polícia Militar Rodoviária, Marcão, chega mais, porque a gente observa que até o comércio por aqui fica afetado, né? Tem muita água na pista, então esse trecho está bloqueado para quem vai em direção ao centro. Os veículos estão fazendo esse atalho, mas o comércio aqui no sul da ilha está praticamente parado nessa manhã. Muita gente sem energia elétrica também por aqui. A movimentação está bem tranquila nesse ponto, já que tem muita água acumulada ainda na SC-405. Esse trabalho está acontecendo manual de orientação. Os agentes da Polícia Militar Rodoviária estão por aqui fazendo toda essa orientação para quem trafé. A Defesa Civil atendeu diversas ocorrências de quedas de árvores, muita árvore antiga, né? O Lucas Leal tem informações para a gente, vai pintar por aqui no telão. Fala, Lucas, boa tarde. Oi, Polito. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa que está acompanhando o Balanço Geral. Durante toda a manhã, a nossa equipe está percorrendo as principais regiões da Grande Florianópolis para mostrar esses estragos. Agora, especificamente, estamos bem próximo da Avenida Madre Benvenuta, mais ou menos na metade dela, gente. Aqui, quase em frente, tem o postinho da Polícia Militar. E a gente tem um outro estrago bastante grande aqui, que agora a gente vai mostrar para você que está almoçando conosco e também acompanhando esses estragos desse ciclone que está passando por Florianópolis. Olha só, gente, uma árvore veio ao chão, bem aqui, próximo do postinho da Polícia Militar, na Avenida Madre Benvenuta. Olha só o tamanho, gente. Se a gente para para analisar a árvore do outro lado, a gente percebe que a raiz ficou completamente exposta. Agora eu vou pedir para os nossos cinegrafistas, o Claudio Onir, acompanhar a gente para mostrar a situação da calçada também e a situação da raiz. A árvore ainda está se mexendo, olha só. O concreto da calçada rompeu completamente a raiz, acabou ficando exposta. É uma árvore com um tamanho enorme e um caule bastante grosso. Olha só, a gente está acompanhando metade do trânsito aqui nessa rua, acaba ficando comprometido, porque a árvore ocupa metade da rua. Então, agora a gente está acompanhando todo o desenrolar da passagem do ciclone. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma matéria completa para vocês da situação da passagem dessas ventanias aqui por Florianópolis e também vai mostrar com mais detalhes toda a ação da prefeitura para que você fique por dentro do que está sendo feito. Eu volto contigo no estúdio, Rafael Polito. Dá um pulinho, então, no sul da ilha. O Sagaz está acionando a gente para atualizar informações. Há pouco mostrava os desvios em uma das rodovias mais importantes da região e agora está no Morro das Pedras para mostrar como é que está a situação bem de pertinho. Sagaz, como é que está nesse momento? Polito, estamos aqui de novo porque voltou a chover aqui na região do sul da ilha, especificamente aqui no Morro das Pedras. A ressaca já está atingindo boa parte daquela estrutura que é montada pela prefeitura para tentar impedir o avanço da água, mas a gente já vê uma movimentação grande da maré aqui no Morro das Pedras. Essa é a primeira região, né, Polito, que é afetada quando tem um ciclone extra tropical, quando há indício de maré alta. Essa é a primeira região afetada. Então, a gente já observa uma ondulação muito grande nas praias aqui do sul da ilha e, segundo a Defesa Civil Estadual, o pico da maré está previsto para as três horas da tarde. Então, a situação deve piorar ainda mais, por isso, está suspensa a navegação de pequenas, médias e até grandes embarcações aqui no litoral catarinense, região de bombas, bombinhas, todo o litoral norte também sendo afetado por conta dessa ressaca que atinge o litoral sul do Brasil, em especial aqui em Santa Catarina. A gente observa um volume de água muito grande já aqui no sul da ilha, Morro das Pedras, volta a chover forte e a gente observa que lá no fundo do mar tem muita nuvem carregada ainda. Pelo jeito, ainda vem mais chuva nas próximas horas aqui para Santa Catarina. Polito, a gente permanece a postos por aqui, lembrando que essa orientação da Defesa Civil, quem puder evitar sair de casa, circular pelas ruas, ainda há muito acúmulo de água nas pistas e a orientação é essa, né? Quem puder, fique em casa acompanhando as informações aqui pelo BG e também no nosso portal ND+, a gente que está informando todo mundo para evitar grandes incidentes, né? Por aqui, a maré continua subindo no Morro das Pedras. Eu volto contigo aí no estúdio, amigo. E em São José, a chuva e o vento também causaram estragos, né? O Alexandre Menonça está pintando por aqui, daqui a pouco eu volto a falar com o Paulo Miller também. Xande, como é que está aí em São José? Pois é, Polito, nesse momento a gente percebe que a situação começa a se normalizar um pouco aqui em São José, na Grande Florianópolis, né? Nós estamos nesse momento na rua Antônio Jovita Duarte, que agora há pouco, os técnicos da Defesa Civil saíram daqui faz menos de 10 minutos, porque houve uma queda de uma árvore semelhante àquela que está ali na frente, ó, e ela acabou tombando com a força do ciclone, agora pela manhã, destruiu aquele muro que fica aqui numa área residencial, né? São várias casas que protegem, que são protegidas por esse muro, e essa árvore acabou invadindo aqui as duas pistas, nessa via que dá acesso de Forquilhinhas até o bairro Lisboa, direção onde a gente está mostrando agora. Os técnicos da Defesa Civil acabaram de sair daqui faz menos de 10 minutos, eles tiveram que cortar toda essa árvore, por isso que agora você está vendo aqui, né? Todos os pedaços da árvore, eles picaram essa árvore em vários pedaços realmente para poder ficar mais fácil de retirar, que tratava-se de uma árvore bastante grande. Técnicos da Celesc também acabaram de sair daqui faz alguns minutos, porque eles também restabeleceram a energia que havia caído aqui nessa região, e técnicos também de TVs a cabo, que estão aqui atrás na região também, fazendo uma varredura para ver se houve algum problema na fiação, no cabeamento. Mas, pelo menos, a via que estava bastante já acondicionada, os moradores aqui da região estavam já com dificuldade, eles não conseguiam passar para o restante aqui da cidade, para Forquilhinha, né? No caso, quem vinha de Lisboa não conseguia passar, e quem saía de Forquilhinha em direção a Lisboa também não conseguia passar. Mas agora o trânsito, como você percebe, já está normalizado. Volto com você, Polito. Obrigado, Alexandre Menonça, com informações ao vivo dos males, o menor por lá em São José, né? Mas é aqui na capital, vou falar com o Paulo Miller, e em seguida vem a Kelly Borges para atualizar outras informações. Paulinho, serviços afetados por aqui na capital? Bastante serviços públicos, principalmente, viu, Polito? A gente já falou do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Aulas suspensas lá, só reforçando mais uma vez. E a Prefeitura divulgou agora, perto do meio-dia, tem outros serviços públicos aqui na capital, então, que estão com as atividades suspensas. Vamos começar com saúde, vamos dar um panorama geral, Polito, até para quem está saindo de casa aí, não chegar aí no posto de saúde, ou não chegar na escola e não encontrar o lugar funcionando. Então, saúde, viu? Busão da vacinação e também a van itinerante. O serviço foi suspenso por conta da chuva, então não está tendo nem o busão, nem a van itinerante da vacinação. Outras salas de vacinas também foram fechadas por vários problemas, viu? Morro das Pedras está sem energia elétrica, Alto Ribeirão, os computadores não ligam lá porque está em meia fase. Cando da Lagoa, sem energia elétrica também. Caieira, queda de árvore e deslizamento, então ninguém consegue chegar até o centro de saúde da Caieira, então suspenso o atendimento. Rio Tavares, também energia elétrica em meia fase. Pântano do Sul, houve alagamento na sala de vacina, então a sala está sendo limpa ainda, não está sendo usada ainda. E no centro de saúde da Lagoa da Conceição, também sem atendimento, porque não tem energia elétrica. A gente falou mais cedo, né, com relação a vários pontos aqui na capital que continuam sem fornecimento de energia elétrica. Educação. Algumas escolas e creches aí tiveram problemas no telhado, então também está com atividade suspensa em algumas delas. Batista Pereira, no Alto Ribeirão. Costa de Dentro, lá na Costa de Dentro. Costa da Lagoa, que fica também na Costa da Lagoa. A João Gonçalves Pinheiro, no Rio Tavares. E a Escola Paulo Fontes, em Santo Antônio de Lisboa. Creches fechadas também, razão das chuvas, viu? Na Tapera, a Ana de Matos. Na Vargem do Bom Jesus, a Doralice Maria Dias. A Doralice Teodora Bastos, em Canasvieiras, também fechada. Nos ingleses, a creche Sueli Gadotti. Em Canasvieiras, também a Clair Gruber de Souza. No Morro da Queimada, a creche do Mocotó. E na Ponta das Canas, a creche Estela Mares. Transporte coletivo funciona normalmente hoje, com exceção de algumas linhas, principalmente as que passam ali pela SC 405, no Rio Tavares, já que a rodovia está alagada. Então, lá tem algumas alterações. A linha 410, o desvio está sendo pelo novo acesso do aeroporto, por causa da maré alta. A linha 362, tem um corte de árvores. Essa é da linha do Canto dos Araçás, também com problema. A linha 283, também desvio ali pela rua Fabriciano Inácio Monteiro. Essa atualização das linhas de ônibus também foi no finalzinho da manhã de hoje. Parques municipais, todos eles fechados hoje em Florianópolis, porque a maioria deles tem árvores grandes, árvores altas, e por questão de segurança, por causa dos ventos, os parques municipais fechados. Coleta de lixo funcionando normalmente, com exceção das ruas que estão alagadas e onde o caminhão não consegue chegar. Assistência social em regime de plantão, também está preparando abrigo, caso seja necessário. Por enquanto, não tem desalojados e desabrigados aqui em Florianópolis. Segurança Pública e a Guarda Municipal nas ruas, reforçando o telefone da Guarda Municipal 153 e Defesa Civil também nas ruas 199. Informação também, para a gente encerrar, Polito, do Dibéia, viu, da Dibéia. Mutirão de castração marcado para amanhã, quinta-feira, está cancelado por conta dessas chuvas. Polito. Obrigado, Paulo Miller, com informações ao vivo. E aquele contato via SMS 4199, para que você possa entrar em contato com a Defesa Civil, colocando o CEP para receber instantaneamente a condição do tempo na sua região onde você vive. Kelly Borges, com informações ao vivo agora, direto do norte da Ilha. A água chegou em você aí, Kelly. Chegou, viu, Polito? A gente estava tentando, né, achar um lugar mais confortável para poder trazer essas informações ao vivo, mas agora há pouco a gente até deu uma tremidinha aí no Apo, justamente porque a onda, ela veio numa intensidade muito forte e alta também. A maré está subindo de uma forma muito rápida, desde que nós chegamos aqui, estamos conseguindo visualizar toda essa situação. ela tem cada vez mais avançado aqui a faixa de areia. E o que aconteceu agora há pouco é que justamente, ó, subiu até aqui, onde nós estamos, que é uma parte um pouco mais elevada, onde tem um concreto. E quando a gente passeia por aqui, a gente já percebe. Essa água que está aqui não é só da chuva, mas a gente viu também toda essa formação do mar chegando até praticamente a rua. Polito, a gente continua, então, no norte da ilha, aqui, Praia dos Ingleses, onde não costuma ter ondas tão intensas e altas assim, já existe uma previsão confirmada, inclusive, pela Defesa Civil, que existe uma possibilidade de o Pico da Maré chegar aqui em Florianópolis às 3h15 da tarde e que pode, inclusive, chegar ao pico de 4 metros ou até mesmo ultrapassar e chegar aos 6. Essa situação, inclusive, deve acontecer tanto aqui em Florianópolis quanto no litoral norte de Santa Catarina. Tudo isso está sendo influenciado pelo ciclone extratropical que chegou aqui, já tinha a previsão de que aconteceria todas essas dificuldades que nós estamos mostrando hoje ao longo do Balanço Geral de chuva intensa que viria acompanhada dessa frente fria que também está provocando frio e do mar completamente agitado. O Gustavo mostra para vocês agora ali nas imagens inclusive todas as embarcações que estão ancoradas aqui na Praia dos Ingleses justamente porque essas pessoas que sobrevivem da pesca impossibilitadas de poder movimentar aí e continuar os seus trabalhos nesse dia até porque existe a previsão de até sexta-feira que continue assim o mar muito agitado e, portanto, provocando todo esse sistema de alerta por parte das autoridades e, claro, das pessoas que dependem do mar para poder buscar a sua sobrevivência. Falando nisso também, né, Polito, em toda essa área aqui a gente tem bares instalados e o que a gente percebe é só a movimentação de quem trabalha nesses bares os garçons, né, os próprios gerentes desses estabelecimentos porque eles estão acompanhando de longe toda essa movimentação do mar chegando cada vez mais próximo aqui desses restaurantes mas os clientes preferiram ficar em casa. Eu até conversei com um deles agora há pouco não quis gravar entrevista, mas ele comentou que a facilidade é que, pelo menos, eles não ficam totalmente no prejuízo porque hoje muitos clientes acabam optando por pedir o serviço delivery então, de qualquer forma, eles não ficam totalmente no prejuízo vale a gente destacar que continua chovendo nesse momento a Defesa Civil, inclusive, até às nove e meia da manhã tinha divulgado um balanço, né, Polito, dizendo que em 24 horas aqui em Florianópolis choveu um pouco mais de 185 milímetros e no acumulado das 48 horas ultrapassou os 216 milímetros vale destacar que esse número, ele equivale aí a um recorde porque é três vezes, quase três vezes, o previsto para todo mês de agosto e lembrando que a gente só está aí no comecinho do mês mas a boa notícia é que toda essa faixa costeira que está sendo influenciada pelo ciclone extratropical deve começar a sumir no final da tarde e início da noite então, talvez, a situação amanhã esteja um pouco mais branda que a gente registra agora eu volto com você aí no estúdio Obrigado, Kelly Borges, com informações ao vivo vamos aprofundar então e saber se é isso mesmo que vai acontecer a Camila deveia em volta para atualizar justamente a condição das marés melhor amanhã, cara? melhor amanhã, eu tenho boas notícias para amanhã inclusive, Polito, já pode pegar as suas mantas, gorro, cobertor porque a semana vai vir com frio por aí então, a gente faz os últimos alertas do dia de hoje porque as próximas horas ainda são um pouquinho complicadas que a chuva veio com força, a gente já sabe mas ela não veio sozinha tem também alerta de maré alta por isso que nós estamos com os nossos repórteres com a Kelly Borges trazendo todos esses detalhes para a gente ao vivo e eu quero retomar e reforçar com vocês os horários em que isso está previsto aqui na Grande Florianópolis e também na Costa Catarinense a projeção da Defesa Civil é que isso aconteça em diversos pontos do nosso litoral nas próximas horas então, é a partir das 13h15 da tarde hoje que a gente tem um pico de maré previsto e amanhã também, mesmo horário 13h15 outros pontos aqui de Santa Catarina também devem ser fortemente afetados e já estão com transtornos também justamente por causa da aproximação desse ciclone aqui da Costa Catarinense quando o assunto é mar esse também não é o único aviso do dia nós temos outras influências por causa do ciclone principalmente com esses ventos muito intensos causados por esse sistema tem risco de ressaca as ondas, elas podem variar aí entre 3 e 5 metros de altura e os ventos ficam entre 70 e até mesmo 100 km por hora isso mais para a área de pesca onde permanece esse aviso de rajadas muito intensas de vento e é claro, aquela recomendação nada de botar barco no mar hoje, né gente? não tem como principalmente pequenas e médias embarcações podem correr sérios riscos vamos dar aquela espiadinha, uma voltinha então pelo mar catarinense principalmente os pontos aqui da nossa Ilha da Magia, Floripa vamos olhar ingleses nesse momento a gente consegue ver realmente a intensificação das ondas a gente tem essa força do mar que está cada vez mais intenso a tendência para as próximas horas 3 horas a gente ter outro pico de maré Morro das Pedras também um ponto crítico aqui em Florianópolis um local que já estamos com algumas barreiras na tentativa de aplacar a força do mar 15 graus nesse momento essa temperatura não muda muito e a sensação é ainda mais gelada porque o vento não nos perdoa a chuva inclusive deve continuar caindo aqui em Santa Catarina ao longo da tarde é só de noite que as coisas melhoram por isso eu reforço aqueles alertas Floripa está entre os pontos de maior tensão no dia hoje essa área em vermelho aqui são os locais que a Defesa Civil considera como mais preocupantes até o fim do dia a gente pode superar a média de chuva prevista para o mês a gente já detalhou bastante na primeira entrada sobre isso são cerca de 250 milímetros de chuva esperados para este mês aqui em Florianópolis um aviso importante em relação à chuva é que alguns cuidados são necessários eu tenho duas dicas bem simples que podem fazer toda a diferença e evitar alguns acidentes por isso eu também quero reforçar elas aqui são duas coisas que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil sempre recomendam quando buscar um local abrigado evite qualquer tipo de objeto que possa ser arremessado isso vale tanto para árvores quanto para placas ou até mesmo todos e outras estruturas e claro para quem está em casa sim, o fundamental é ficar em casa mas também distante das janelas com a força do vento o vidro pode rachar e um excelente local caso você sinta que a coisa está muito complicada onde você está é o banheiro de alvenaria ele é geralmente o ponto mais resistente para se abrigar em casos de transtornos como esse das tempestades causadas pelo ciclone e tudo isso está acontecendo porque nós tivemos a formação desse ciclone extratropical em uma posição um pouco incomum bastante incomum eu diria ele está muito mais ao norte do que normalmente ocorre aqui na costa catarinense mas está se movendo de maneira bem rápida a gente consegue perceber e quem está conosco desde o início do balanço geral já está vendo que o vermelhão está cada vez mais saindo para fora da tela isso significa que o núcleo o centro desse ciclone está se afastando e o que acontece? ele traz só um braço dele com o avanço dessas nuvens menos carregadas com menos intensidade e trazendo então essa chuva que vai continuar conosco até o fim do dia e ele encerra a sua passagem até a noite de hoje por isso agora a gente fala do amanhã que tem uma nova cara para o tempo eu já estou até sorrindo um pouquinho aliviando a tensão porque a gente precisa mesmo é de alerta no dia de hoje a partir de amanhã quem assume o comando da central do tempo é uma massa de ar frio e na grande Florianópolis a previsão é de uma maior presença de nuvens ainda claro como consequência desse ciclone e de uma sensação gelada chegando nós devemos ter apesar da aproximação e da abertura para o avanço desse ar frio ainda não tão intensa a sensação na pele os termômetros mudam muito pouco em comparação com hoje essa queda intensa está sendo esperada para sexta-feira temos uma variação entre 11 e 20 graus em Floripa Antônio Carlos entre 11 e 19 e Leoberto Leal mínima de 11 máxima de 16 graus ou seja o caminho já vai estar aberto e aí é só ele que vai dominar o tempo Polito, o frio Obrigado Camila, ele vem com informações ao vivo amanhã tem mais obrigado Caprojo Combinado, até amanhã Obrigado Camila está desde a madrugada correndo atrás de informações é muita coisa o ciclone também afetou o abastecimento de energia Paulo Mineiro mostrou há pouco como é que estava em tempo real a situação em Santa Catarina vamos aprofundar no estado quase 200 mil unidades registraram falta de energia vamos conversar com o diretor de distribuição da Celeste que o Marco Aurelio está com a gente aqui ao vivo para trazer mais informações imagino que vocês estejam com um trabalho bem agitado por aí hoje Marco as equipes estão na rua para tentar solucionar o quanto antes boa tarde boa tarde boa tarde telespectadores nós já estávamos acompanhando as previsões meteorológicas durante essa semana e já víamos nos preparando para esse evento esse evento climático severo o ciclone tropical se confirmou nessa madrugada começou em torno das 4 horas já aqui no litoral catarinense próximo de Florianópolis e nós estamos acompanhando o deslocamento dele para o norte do estado de Santa Catarina então nesse momento nós estamos com 200 mil unidades consumidoras sem energia estamos com um contingente bastante alto para atendimento a todas essas interrupções nesse momento estamos com mais de 300 equipes em campo equipes leves para atendimento emergencial e mais de 40 caminhões para atendimento de manutenção pesada posso destacar que nesse momento a gente está com a linha de transmissão que atende Araquari Ubatuba e São Francisco fora essa é a única ocorrência no sistema de alta tensão da Celeste nós já localizamos o defeito já estamos fazendo manutenção para recomposição do sistema e a tendência agora ao longo do passado do dia nós consigamos atender a maior parte da população sempre pedimos a compreensão de todos nessas situações de evento climático severo o ciclone tropical trouxe rajadas de mais de 90 km por hora jogando muitos objetos sobre a rede derrubando árvores sobre a rede de distribuição e além disso também peço atenção de todos se vocês observarem algum cabo no chão que comuniquem a Celeste que não cheguem próximo a essas ocorrências sob risco de choque elétrico Marco o que vocês têm identificado dessas ocorrências todas principalmente pelo sistema que vocês acompanham de forma online são ocorrências pequenas mas que ocorreram em grande quantidade a maioria é árvore e objetos que caíram em cima dos postes e das fiações isso mesmo desde a madrugada nós já estamos acompanhando essas ocorrências são ocorrências muito pulverizadas são bem pontuais onde a vegetação caiu sobre a rede ou objetos que foram lançados na rede de distribuição acabaram provocando a interrupção ou rompimento dos cabos nós estamos trabalhando pontualmente em cada ocorrência Florianópolis nessa madrugada onde nós estávamos com o maior número de unidades consumidoras sem energia nós já podemos observar a recomposição quase que plena do sistema elétrico e a tendência é que agora no final da tarde esse ciclone ele se desloque para o Paraná e São Paulo e a gente consiga dar vazão para todas essas ocorrências no estado já estamos trabalhando em estado de contingência já estamos deslocando equipes de outras localidades do estado onde não estão sendo afetados pelas interrupções para que nos auxilie na recomposição do sistema elétrico conversamos ao vivo com o diretor de distribuição da Celeste com o Marco Aurélio trouxe mais informações também acerca da falta de energia que foi ocasionada por conta dos reflexos desse vento todo e da chuva muito intensa em Santa Catarina obrigado Marco pela presença aqui bom trabalho para vocês ok a Celeste continua à disposição se precisarem entrar em contato com a Celeste por favor use os canais de comunicação 08048-096 o aplicativo da Celeste para relatar a falta de energia ou SMS 48196 muito obrigado e ficamos à disposição da população obrigado a chuva não deu muita trégua de madrugada o próprio Marco já comentou 4 da manhã já estava todo mundo em alerta esperando o que vinha para acontecer moradores do norte da ilha sofreram na pele muitas dessas ocorrências logo cedo já havia alagamentos nas casas água invadiu muitos bairros os ingleses por exemplo um dos pontos onde houve registro transtornos de toda sorte dá uma olhada aqui como ficou essa rua no norte da ilha a chuva contínua das últimas horas deixou alguns pontos de alagamento os moradores da rua Laurindo Elias de Oliveira nos ingleses já amanheceram com a água acumulada na porta de casa toda vez que chove é esse transtorno Irineu mostra a calçada feita para evitar que a água entre dentro do imóvel a gente levantou não veio mais água antes de vir aqui agora não veio mais mas é que aí entra aqui no meu vizinho do lado entra aqui no terreno dele para ver está tudo cheio de água aí passa aqui no muro e vem para cá aí entra para cá para dentro e voubear já tive até que comprar esse arião aí e botar aqui no lado que aí entra na casa molha o lado da casa para ver como é que está todo molhado logo cedo ele foi na intendência cobrar ações duas horas depois ele aguardava uma providência quem fez o que pôde foi o filho que colocou tijolos na porta da sala eu fui a pedir para eles mandar um caminhão para secar essa água que eles mandam o caminhão para tirar essa água para tirar essa água e a água já estava no lado da minha casa e estava entrando pela parede para dentro de casa disseram não que o caminhão já estava vindo do centro até agora nada de caminhão a servidão das tulipas vermelhas foi tomada pela água os motoristas passam com cautela porque há trechos com maior quantidade acumulada sob o asfalto os pneus dessa caminhonete foram cobertos pela metade isso já faz 21 anos que é assim toda a vida esse problema tem vezes que não dá nem de entrar de carro se tu for aqui no final da rua tu vai ver ali virou uma lagoa tem pessoas aqui dentro que não tem carro tem que arregaçar a calça tirar o tênis porque eles trabalham de manhã então acontece hoje de manhã aconteceu esse caso uma senhora arregaçou a calça tirou o tênis e veio até aqui para pegar o ônibus chegou aqui secou e pegou o ônibus ruim para o motorista pior ainda para os pedestres que tentam escolher onde pisar e ainda precisam se proteger dos carros Jonathan já sabe que quando chove precisa carregar sacolas, toalha e roupas na mochila a água está pelo joelho quase passou o carro por você né passou ficou uns dois parados lá com essa água entrou água no carro deles e falo que vão arrumar a rua e nunca arrumam só promessa é promessa a metros dali encontramos um motociclista tentando chegar no trabalho essa aqui é a servidão caminho do arvoredo que praticamente foi tomada pela água você acabou se arriscando passar por aqui né sim esse é o seu trajeto todo dia todo dia eu tenho que fazer esse trajeto pra ir trabalhar e como é que fica em dias de chuva mais arriscado mais arriscado fica toda vez assim nunca toda qualquer chuvinha já alaga aqui é ainda aqui é de boa mais pra baixo lá é mais terrível ainda um caminhão da prefeitura foi encaminhado para drenar a água das ruas do Rio Vermelho tal nenhuma ocorrência grave graças a Deus né foi registrada mais as forças de segurança estão a mil por hora né muita ocorrência pulverizada queda de árvore alagamento em ponto específico e o monitoramento em relação ao vento que derrubou placas e quase feriu muita gente quase ainda bem né vamos acompanhar mais detalhes da chuva agora aqui na tela do BG manhã de retirada de árvores na avenida Ercílio Luz desde cedo os profissionais da Floran limparam os locais atingidos enfrentar o vento não foi fácil segundo a defesa civil na capital ele chegou a 75 km por hora desse jeito não tem guarda-chuva que aguente olha a dificuldade para caminhar muita gente abandonou o item esse vendedor garante hoje está vendendo menos porque mora do vento o vento hoje está muito muito forte já quebrei três guarda-chuva hoje bem em frente ao Ticem mais estragos o Rosivaldo que trabalha no camelódromo presenciou o momento em que as árvores foram para o chão gente embaixo da árvore correndo mulheres né que estavam vindo para o trabalho e você vê aí como caiu muito parecia assim que a árvore toda ia quebrar mas realmente graças a Deus não teve nenhum acidente ninguém se feriu né as pessoas correram quando começou a cair a árvore nos pedaços na agronômica no morro Nova Trento quatro árvores caíram em cima da casa de um morador não havia ninguém na residência no momento já no bairro Santa Mônica também teve registro de ocorrência a gente está mais ou menos na metade da avenida Madre Bem Venu também aqui atrás tem um campinho de futebol e o posto da polícia militar fica do outro lado da rua por aqui outro estrago bastante grande essa árvore foi para o chão o concreto da calçada acabou cedendo e as raízes olha só gente elas estão completamente expostas a árvore está no chão e ocupando metade da rua então os veículos que precisam passar essa é uma via bastante importante que dá acesso a bairros como Lagoa da Conceição e Itacurubi esses veículos só tem metade da rua para poder passar o trânsito acaba ficando um pouco comprometido agora cerca de dez e meia da manhã e essa é a situação aqui no bairro enquanto isso pela manhã as equipes da prefeitura e os órgãos de segurança se reuniram com os secretários para avaliar os impactos o momento de contabilizar os estragos junto à defesa civil do município as árvores estão caindo e a gente tem orientação de primeiramente liberar as vias para que as pessoas possam transitar e também a defesa a assistência social também se projetando para que qualquer desabrigado possa ter o seu acolhimento imediato primeiramente atendimento às pessoas e também desistir as vias para que o município possa ser acessado por todos entre as medidas tomadas para garantir a segurança dos moradores está o fechamento dos parques da cidade todos os parques municipais tem determinação de estar fechado por isso mesmo os parques tem muitas árvores e a gente quer proteger as vidas então os parques municipais estão totalmente fechados no dia de hoje informações ao vivo Osvaldo Sagaz está voltando por aqui para falar um pouquinho mais os detalhes do sul da ilha estava com desvio na 405 já liberaram o acesso o Sagaz ou ainda continua com desvio já liberaram sim Polito tanto que a água já baixou bastante por aqui o Marcão vai mostrar essa parte onde nós estávamos até de manhã e um pouquinho depois do almoço estava coberto de água deu para ver que baixou bastante algumas servidões ruas ainda lagadas como o Marcão mostra agora para a gente mas a avenida principal que é a SC405 já está liberada a circulação acontece por aqui a orientação da Polícia Militar Rodoviária é de quem vem lá do Campeche acessar pelaquela nova estrada que dá no aeroporto depois Carianos e aí sim a Via Expressa Sul para evitar circular aqui na 405 porque tem previsão de pico de maré agora para tarde então essa é a orientação mas por enquanto é isso SC405 já liberada para o tráfico de veículos nesse começo de tarde Polícia Militar